O treinador Samuel Dias, após o empate do Botafogo no Clássico Come Fogo. Samuel, primeira pergunta, como você analisa esse empate do Botafogo por 0x0 no Clássico Come Fogo aqui no Estádio Santa Cruz? Não foi o resultado que a gente esperava. A gente sabe que é um jogo atípico, é um clássico. E a gente tentou colocar a nossa forma de jogar, como no primeiro jogo. E a nossa ideia foi sempre poder agredir o adversário da melhor forma. Agredir sempre ofensivamente, procurando gol. No primeiro tempo a gente não teve tanto êxito nisso. O adversário veio com um meio mais congestionado do que o primeiro jogo deles, porque a gente avaliou e criou uma certa dificuldade até para a gente poder construir o nosso jogo, as nossas ideias que a gente veio trabalhando durante esse pouco tempo aí com o grupo. Para a gente começar a colocar um padrão de jogo mais agressivo. A gente não conseguiu. Então o adversário no primeiro tempo conseguiu explorar algumas boas jogadas. Mas no primeiro tempo a gente teve o lance do jogo com o Guerra. E no segundo tempo a gente veio com uma proposta um pouco mais diferente. A gente sabia que eles iam ficar um pouco mais fechados para poder sair no contra-ataque. Nós tivemos uma falta com o Rodrigo. Ali logo na entrada da área, uma bola frontal, uma falta frontal. que a gente não conseguiu ser efetivo. E no segundo tempo acho que a gente teve um pouquinho mais de criação, porém sem pouca agressividade, sem definir muitas jogadas. Lamento esse empate, porque no segundo tempo a gente conseguiu criar um pouco mais, a gente ficou mais com a bola. O adversário buscava só as transições, só os espaços. O adversário se defendeu mais. Mas a gente fica chateado, porque a partida não foi aquilo que a gente esperava. Principalmente do Botafogo. E vamos continuar trabalhando. E pedir desculpa para o torcedor também, porque a gente não fez uma partida que a gente esperava. Segunda pergunta, Samuel. Esse empate para você e para a equipe em geral, que é a pergunta. Tem sabor de derrota? E o comercial, o estilo de jogo dele, te surpreendeu? Surpreendeu não. Porque a gente já tinha assistido o primeiro jogo do comercial. A gente avaliou bem os pontos vulneráveis do adversário, os pontos positivos do adversário. E a gente sabe que um clássico é sempre definido em detalhe. Repito, a gente teve a grande bola do jogo, que foi uma falta do Rodrigo. O goleiro espalmou para dentro da área, o Guerra podia ter empurrado. Enfim, são situações do jogo, situações da partida. Uma bola boa do Tavares também no primeiro tempo, que ele chegou chapando de fora da área. Então, são detalhes que a gente tem que poder definir. Clássico, a gente costuma falar que a gente define em detalhes. E, como eu disse, nós vamos continuar trabalhando, tentando colocar um padrão novo para a equipe, para a gente tentar construir, ser um pouquinho mais agressivo na fase final do jogo, para a gente poder alcançar êxito na competição. É isso que a gente quer. A última pergunta, Samuel. A tendência é a manutenção dos jogadores remanescentes da Série C para as próximas partidas da Copa Paulista? Ou você pretende mesclar o time da Copa Paulista? É lembrando que a gente tem o último jogo da Série C no sábado, contra o Ituano, às 17 horas, às 5 horas da tarde. Nós vamos para lá também para jogar o jogo. Depois terminou a Série C, o foco total na Copa Paulista. E a ideia é a gente jogar com o que tem de melhor. O nosso grupo é um grupo que tem muita qualidade, porém a gente precisa ser um pouquinho mais determinante em alguns momentos do jogo, da nossa equipe. E a gente vai conversar durante a semana isso. A gente tem que se impor um pouquinho mais também durante os jogos, principalmente nessa Copa Paulista. E eu passei um pouquinho para eles do que é a Copa Paulista, do que foi o jogo lá contra o Velo, do que foi o jogo aqui contra o adversário. E trazer eles de volta para essa Copa Paulista e pensar como é que funciona essa competição, que é diferente de uma Série C. Entendeu? É isso que eu analiso da partida, o que eu vejo. E a gente vai continuar trabalhando para poder alcançar voos maiores na competição, que eu gosto sempre de usar isso. E pedir desculpa para o torcedor, nós vamos continuar trabalhando e as coisas vão mudar, pode ter certeza.